Olá amigos do 100% Motor, meu nome é Danilo, tudo bem? Estamos aqui hoje com uma T-Cross PCD, uma T-Cross que não vem nada, que está saindo agora, apareceu um boom, todo mundo está comprando O que está acontecendo nesse carro? Foi instalado o kit de sensor de estacionamento, sensor frontal, sensor traseiro e câmera de ré Só que o que acontece? Na que vem a original, é tudo imutidinho e já vem no próprio sistema do carro E nesse carro o que colocaram? Adaptaram Só que o que acontece? O cliente não está satisfeito, pois não está muito funcional Toda vez que o sensor dianteiro, para fazer ele funcionar, o cliente tem que engatar a ré, passionar o sensor frontal Aí nisso ele tem um tempinho, aí logo já desliga, não como a original A original tem uma teclinha no painel, se você quiser o sensor frontal direto, apertou a teclinha, vai funcionar corretamente Então estamos aqui hoje para desmontar, averiguar toda a instalação que foi feita e fazer a ligação correta como tem que ser feito Inclusive a câmera de ré, depois como algumas imagens aí que vai seguir, colocaram uma câmera bem paralelinha Fizeram um furo lá no acabamento para colocar uma câmera paralela, sendo que a original é totalmente diferente Já vem com puxador, é uma câmera 360, vamos fazer isso também Tentar ver do cliente de tampar o buraco ou até trocar a peça para deixar conforme veio de fábrica completa Tá bom? É isso aí pessoal